Olha só que pudim mais top Muito bonitinho Obrigado Tem gosto pra tudo Isso aqui eu não gosto Não acho legal Quero nem pegar fora As tulipas estão bonitas Eu gosto dela mais fechada Ela assim eu não gosto Não sou fã desse negócio de caveira Bonito não Olha Esse é o pior Olha que horror Gosto é gosto Eu falei pra mim Eu não quero nem jogar fora Olha Uma coisa dessa é assusto Horrível Esse aqui ainda mais Esse que consegue ser mais horrível Do que esses aqui Esse aqui É melhorzinho que é branco Esse aqui É muito feio E esse aqui também Garrafa caveira Horrível Não gosto De coisa de caveira Obrigado.